E aí família, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela OneFootable, o melhor aplicativo pra quem quer ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola, de todas as notícias do Palmeiras então baixem agora mesmo gente, o link está aqui embaixo na descrição tem pra Android e pra iOS, tá bom? Então é só baixar, o link está aqui embaixo Agora vamos para as notícias do Palmeiras aí, junto com a minha opinião é muito importante gente, que vocês assistam esse vídeo até o final pra vocês entenderem tudo, tá? O contexto todinho do vídeo, não comentem antes de entender o que eu quero dizer, tá bom? Então é muito importante que vocês entendam e depois vocês comentam aqui a opinião de vocês, beleza? Então agora, solta a vinheta! Amigos, família do meu coração aí Olha eu aqui de novo, né? Já gravei um vídeo hoje pra vocês então deixa o like aí, muito, muito like nesse vídeo também pra ajudar se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, tá bom? E antes de falar o assunto aí, principal do vídeo, eu queria agradecer muito, muito, muito a vocês por ter chegado na marca de 70 mil inscritas agora tá 70 mil e 100 muito obrigada mesmo, vocês sabem, eu sou grata demais por estar aqui no canal, já vão fazer 4 anos de canal, de uma palestrina e eu me orgulho por ter sido a primeira mulher aí, palmeirense, tá? que fala assuntos relacionados ao Palmeiras, que faz vlogs, tá? Então eu me orgulho por ter sido a primeira, né? E quero continuar muito tempo ainda com vocês aqui passando raiva, né? Alegria, tristeza e tudo com vocês, né? O canal é o que eu sou, vocês, obrigado a vocês porque se não fosse vocês, eu não estaria aqui então obrigada por acompanhar sempre o meu canal e sempre me respeitarem, por mais que não concordem com a minha opinião eu vejo um respeito muito grande de vocês às vezes quando tem rivais que xingam, né? Ou outro, um ou outro, né? Manda lavar louça mas gente, eu nem levo em consideração isso daí não, tá? Eu só filtro os comentários bons porque vocês são a minha família e sou muito feliz de estar aqui nesse canal de ter chegado a essa marca muito grande Bom, vamos falar aí desse assunto, né? desse vídeo Cavani, gente, nossa! Na verdade é um assunto que eu queria trazer pro canal já há muito tempo desde quando saiu aí, né? que o Cavani estaria disponível em junho, julho aí do ano que vem e que a partir de janeiro ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube mas o que acontece? Eu fui adiando esse assunto porque, gente, a possibilidade dele vir é muita, muita, mas muito pequena tipo, se beira quase beira o 0% eu vou explicar pra vocês o porquê e eu trouxe hoje, esse vídeo hoje pro canal porque eu acompanho muito também o canal do Nicola e eu achei interessante as coisas que ele falou lá sobre esse assunto e como o pessoal me pergunta muito, gente é muito, tá? quando eu digo muito, é muito Cass, o que você acha do Cavani? o Cavani vai estar disponível no mercado aí, né? pro ano que vem o que você acha? o Palmeiras poderia investir nele o Palmeiras poderia trazê-lo, né? aqui pra gente e o que você acha disso tudo? então dê a sua opinião só que muitas pessoas perguntam e não tem muita ideia, né? dos números, né? de como pode ser essa negociação ou não então eu vou trazer a minha opinião aqui junto com algumas informações pra vocês tá, gente? por que é muito difícil dele vir? gente, ele ganha 7 milhões de reais, tá? estou falando no reais então ele ganha 7 milhões de reais por mês e a chance dele vir é pouca também por quê? porque muitos clubes, gente da Europa, norte-americanos querem o Cavani aí pra próxima temporada, né? então a proposta vai ser muito grande pra disputar com o clube brasileiro é irreal, sabe? tipo, é algo que não tem como colocar no papel é muita grana, gente talvez ele vá pra um outro clube e ganhe ainda mais mais de 7 milhões então a chance dele vir é quase zero por mais que ele tenha falado aí algumas vezes que ele tem vontade de disputar a Libertadores, né? mas tem o clube lá do coração dele de quando, é, da cidade dele, né? do país dele lá então eu acho que nem por isso ele voltaria pro futebol das origens dele eu acho que nem por isso é muito dinheiro, gente é um caminhão de dinheiro e ele não é um jogador tão velho é um jogador ainda que rende muito então por isso que a gente sempre sonha, né? com um jogador desse no Palmeiras mas o pensamento principal aqui aqui do vídeo é o quê? é o Palmeiras pensar grande, tá? como eu disse a possibilidade de ele vir é quase, quase 0% mas só do Palmeiras pensar em jogadores desse nível já é uma melhora muito grande, gente tem o Ibra também que vai estar no mercado disponível aí pro ano que vem agora no final do ano, né? ele também já estará disponível que eu acho também um pouco difícil dele vir mas também talvez o Ibra não seja tão irreal assim quanto o Cavani o Ibra, ele recebe 2 milhões e meio mas se você somar tudo se você pegar 3, 4 jogadores do Palmeiras vamos botar aí Lucas Lima, Jean, Dracena gente, o salário dele já dá quase aí acho que 2 milhões de reais pega mais um outro perna de pau ali somando, né? daria até pra pagar o salário do jogador do Ibra aí pro ano que vem quem sabe? é um sonho, né? além do Hulk que eu já falei muitas vezes seria um sonho também também ver o Ibra no Palmeiras aí entra também a vontade do jogador se o jogador tem vontade de jogar no futebol brasileiro se o jogador tem vontade de disputar uma Libertadores o jogador pode pensar, né? na possibilidade de vir aqui pro Brasil caso ao contrário é muito difícil disputar, né? com times lá da Europa é muito difícil, gente porque é muito dinheiro, sabe? mas é o que eu vou repetir só do Palmeiras pensar grande, né? do Palmeiras pensar nesses jogadores já é uma melhora astronômica, né? porque o Palmeiras tem esse pensamento de trazer jogadores que se destacam em clubes pequenos e que acaba vindo pro Palmeiras vestindo a camisa e não rendendo, né? então o que o Palmeiras pensa em nível desses nesses jogadores de níveis desse porte o Daniel Alves eu sei que ele veio aí pro São Paulo, né? ele recebe um milhão e meio, tá? no final da carreira dele provavelmente ele veio pra finalizar porque é o clube do coração dele mas olha o tanto, né? olha o valor que o São Paulo paga por ele é um puta de um lateral, né, gente? a gente tem que admitir que é um lateral muito bom porque não trazer o Marcelo, né? vamos lá, Palmeiras buscar o Marcelo gente, tô brincando, tá? mas não seria nada irreal também, né? quem sabe pagar 2, 2 milhões e meio aí pro Marcelo no Palmeiras venderia muitas camisas ou a sócia avante acredito que até aumentaria também, né? torcida no estádio gente, são jogadores de nome são jogadores que quando vem pra clubes assim gera muito retorno financeiro então o Palmeiras tem que pensar nesse nível Ibra, né? Cavani que eu sei que é impossível mas eu digo só o pensamento o pensamento alto vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? eu não estou cravando não estou dizendo que esses jogadores vão vir para o Palmeiras mas por receber muitas perguntas eu precisava aqui deixar a minha opinião sobre esse assunto eu acredito que é o sonho não só do Palmeiras mas de todo torcedor até você torcedor de outro clube que acompanha o canal gente, você não ia querer ver Cavani você não ia querer ver Ibra no time de vocês é, né? Thiago Silva Thiago Silva você está na mesma situação do Cavani aí também e o Thiago Silva é brasileiro, né? então tem uma chancezinha maior aí também até o final do ano vai ter muitas especulações mas isso do Cavani a gente precisava conversar que eu já venho adiando há muito tempo eu precisava dar a minha opinião sobre isso, torcedor a vontade do jogador ela acaba sendo muito maior às vezes que dinheiro, né? então por isso possa ser que realmente ele nunca talvez nunca atue talvez ele encerre a carreira dele sem atuar aí num clube do Brasil mas vamos continuar sonhando por quê? porque sonhar é de graça, né? meus amigos e vai ter nomes até o final do ano em reais, né? que realmente podem vir para o Palmeiras espero que o Palmeiras esteja pensando grande o Palmeiras deixe um pouco da política de lado que o pau está quebrando lá dentro que eu falei vou até deixar no card aqui para quem não viu esse vídeo falando sobre a política do Palmeiras aqui e tenho certeza que até o final do ano muita coisa vai rolar ainda e eu vou trazer mais informações de jogadores para vocês, tá bom gente? era só a minha opinião mesmo eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui sobre todo esse assunto sobre todos esses nomes que eu citei aí tá bom gente? então até a próxima um beijo no coração de vocês a gente se vê amanhã avante palestra e aí e aí